Uma coisa muito comum, a gente vê muito por aí, o pessoal falando, olha, eu estou com um carro na minha greca focal. Já ouviu falar isso? O que é um carro? É esse afeto. Eu vou batendo, batendo, batendo e eu vou tendo um carro de greca focal. Tem pessoas que ainda além de terem falado em alto, gritarem muito, ainda tem tendência a ter muito problema de garganta. Eu pego muitas pessoas que têm laringídica, ah, eu vim com dor de garganta, minha garganta é inflamada, refluxo. E o que é que acontece? A minha greca focal já está suscetida a ter alterações. Então, o que é muito comum é eu vim até o cólico. O cólico é como se fosse uma bolha de sangue, que ela só é retirada se for cirúrgica, certo? A gente faz a retirada cirúrgica e vai para o fono para poder reabrutar. Existe o cixo de greca focal, que é bem lino, é uma alteração bem na greca focal, mas que é bem lino e diminui o movimento da greca focal, minha voz vai ficando pouca. Mas existe o mais grave de todos eles, que é o câncer, certo? O câncer, gente, eu estava até comentando para elas que eu não conhecia, mas o câncer de laringe, ele mexe muito com a nossa quadridade de vida. Se eu identifico esse câncer precocemente, ou seja, eu estou louco, vou lá e desculpe, eu vou ter uma alteração na minha greca focal, normalmente o tratamento é só o rai de terapia, que é o raiozinho de luz, ou remédio, quimioterapia. Mas se eu deixo aquela copidão muito tempo, muito tempo, como a gente está vendo hoje, eu só vou procurar um médico quando já não estou conseguindo respirar, que o tumor chega a crescer tanto que fecha toda a laringe, aquele paciente tem que fazer uma retirada da laringe. A laringe é esse óleo que a gente tem aqui, esse tubo. E qual é a primeira copa da laringe? Além de produzir a voz, a laringe é que produzir a voz, então a laringe é que eu perco a minha voz, é como eu disse para ele. Além de perder a voz, o que é que acontece? Esse tubinho é que leva o ar do meu nariz para o meu pulmão, ele é que liga. Então a pessoa que perde a laringe, você já viu alguém que tem aquele buraquinho aqui no pescoço? Aquilo chama-se tracastomia. E vários casos com tracastomia. Uma delas pode ser o câncer de laringe. Só que a tracastomia do câncer de laringe é para sempre. Se eu faço um ritual e eu toco a minha laringe, eu vou ficar para sempre tracastomizado. Porque o meu nariz não vai mais servir de nada, porque eu vou respirar e vai para onde o ar? Então ele vai direto, eu passo a respirar por aqui, pelo buraquinho aqui, que vai levar o ar para o pulmão. O nosso, como o ar não passa pelo nariz, pela laringe, que é bonitinha a proteção, uma proteção tem muita secreção, certo? Então aqui passa a ter muita secreção. E coisas simples do nosso dia a dia, a gente tem gente de fazer. Por exemplo, eu posso tomar vã de mar para tracastomizar? Não, sabe por quê? Quando eu vou entrar no mar, a água entra aqui, eu morro afogada. A água me afogada no mar é comum, mas se eu não posso morrer afogada no meu chuveiro, se eu tiver tomando banho lá no meu chuveiro e entra água aqui, eu também morro afogada. Então eu morro afogada no meu chuveiro. Então o câncer de laringe, ele compreende muita qualidade de vida. Ele tira a minha voz e além de tudo, ele tira esse pequeno prazer. Como o banho, como sentir o cheiro, o gosto, né? Porque a gente sabe que eu vou comer um prato de comida, a primeira coisa que me chama a atenção é o cheiro. Aí você chega em casa e está nem com fome. Aí você vê aquele cheiro maravilhoso, aí você fica com fome. Então quando eu perco essa função do nariz, do ponto de câncer de laringe, eu perco, desde o sentido de cheiros, eu perco um pouco do meu paladar, eu acabo não sentindo o gosto dos alimentos. E da minha mãe, o que causa o câncer de laringe? É só usar mal a voz? Não, gente, o pior que mais causa o câncer de laringe é o cigarro.